Olha a mamãe do negócio aqui, olha. Filhão! Aqui, olha. Tu tá vendo? Aqui, olha. Vinha. 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 Coloca. Coloca. Cadê o menino, lindão? Hã? O que é o papai? É? O que é albinismo ocular? Albinismo ocular é uma doença de origem genética que se caracteriza pela diminuição de pigmento na ilha, que é a parte que dá cor ao olho, e na retina, que é a parte de trás do olho. O paciente portador dessa flexão, geralmente ele tem bastante sensibilidade à luz, ele tem uns movimentos bem rápidos assim no olho, que a gente chama de nistagmo, ou ele pode ter o olho desviado pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro, que é o estrabismo, tá bom? Isso pode comprometer, então, a capacidade do indivíduo enxergar. E lá no fundo do olho, lá na retina, ele também pode ter o que a gente chama de hipoplasia foveolar, e tem uma alteraçãozinha na parte de trás, lá do olho, tá? E como é que a gente tenta contornar essa situação? Usando óculos, corrigir o grau do paciente, e de repente colocar uma película um pouco mais escura pra diminuir essa exposição ao sol. Esse é o albinismo ocular.